Faz parte, faz parte, isso aí não tem jeito. Sem falar do seu casamento, você é um homem brasileiro que você acha bonito, assim, que você conheceu? Você falou, nossa, esse cara é bonito. Kawan Raymond, conhece? Quem que é? Kawan Raymond. Ator. Ator, um famoso, você conhece ninguém famoso aqui? Não, caniço alguns, é que eu também, gente. Ó, Kawan Raymond, ele vai pôr uma foto pra você ver se você acha ele bonito. Ele é, assim, uma delícia. Nossa, carioca. É o que eu ouço nos fuxicos. O que que é isso? Ah, fofocas. Eu ouço. Nas fofocas, é. Kawan Raymond é um... Não, mas ele é um cara bonito mesmo, hein? Ele vai botar a foto aqui pra você. Mas é bom velocidade, quando você oferecer, já dá velocidade, porque senão vai ficar três horas aqui. Eu, eu tenho aqui a foto, eu tô esperando. Calma, o Jacques tá meio dormindo, cara. Ele acordou com susto. Kawan Raymond, ó, Kawan Raymond. Ih, acho que, Kawan Raymond. Caio Castro. Caio Castro. Ah, caniço. Ah lá, é lá. O que é casado, Caio Benck, como chama, também bonitão, com os olhos claros? Não. Galhaço? O Bruno Galhaço. Galhaço. Sem olhar, eu lembro, mas pelos nomes eu sou píssimo. Você não conhece ninguém? Tem que ver a foto. Ou você, lá é feio dizer homem bonito porque você é casada? É cultura, pode ser. Não, é porque realmente, eu não acho... Me respeito, ó. Não acho mais bonito do que a minha Roberta ninguém. Boa, boa. Não, eu entendi. Então, então, olha só que loucura. Agora você mandou bem. No Brasil... Ah, tá bonito. Tá bonito. Me perdoe, Roberta. Não, tá bonito, mano. Você pode achar alguém bonito. Esse cara é uma coisa linda. Não é mais bonito que a Roberta, mas é bonito. Ele é lindo. Tá bonito. É uma boquinha de chuparral. É, tem um... Mas não é... Um beijo sedutor. Sabe? Não é teu gosto. Lábios. Lábios sedutores. É, então... Sei lá, é... É muito paquitão pra você, assim? É, um modelo... Perfeição, assim. É, eu acho. Eu acho. Você gosta do... Aí, ó. É esse mesmo? É, agora você gostou. Agora se animou, né? Agora se animou, né? Agora você animou, né, Rocinha? É esse mesmo? Vem até uma babinha, né? Assim, um... Fala aí. Vagabundo, né? Maravilhoso, velho. É, esse rapaz aí... Rapaz é sarado, é bacana. Ele é... Ele é Ferrari no quesito... Caracateca. Votação popular, é... Ai, que maravilhoso, velho. Pergunta pra qualquer mulher brasileira, mostra, fala assim, ah, brasileira é assim, né? Carioca, então, vai embora. Vocês sabiam que na Rússia não tem muitos homens como bidogue, não? O quê? Não tem muitos homens na Rússia como bidogue. O que que é bidogue? O que que é bidogue? Isso aqui, ó. Bigode. Ah, desculpem, bigode. Bigode. Bigode, bigode. Maravilhoso. Bigode lá. É, não tem. Maravilhoso, mas tem muito homem de barba, não tem? Então, não tem barba também. Geralmente, quando a pessoa tem... Sabe quando tá crescendo já? Isso tipo, ah, ele não se arrume, ele não cuida de bebê. Ah, acha uma coisa desleixada. Então, ele sempre se ababeia. Mas eu concordo com os russos. Eu acho que o Brasil, de uns 20 anos pra cá, essa cultura da barba não tinha muito. Não. Não. Não tinha? É porque a minha de jovem, ninguém tinha barba. Há 20 anos, todo mundo fazia barba. Eu conhecia meu pai que tinha bigode, só mais ninguém. Eu fui ter barba agora, que é uma coisa que todo mundo tá usando. Eu falei, ah, legal, não é mais feio, então tá usando, tá na moda aqui. Mas aqui, há um tempo atrás, não era costume ter barbudo, não. Mas aqui, quase cada segundo homem que você vê, é barbudo. Tá de barba, é verdade. E a russa não gosta disso. Não. Tem, né, tem homens assim, mas o estilo diferente, sabe? Mas geralmente eu tiro. E os homens mais velhos também tem a barba. Papai Noel geralmente vira de shopping. É, branca. É, isso aí. Barba branca. E peito peludo. Ah, sei lá. Não, porque no Brasil, antigamente, antigamente, as mulheres gostavam. Lembra disso, Bola? Hoje, elas já não gostam tanto. Sério? Pra um tanto faz, tem pelo, não tem pelo. Não, porque no Brasil, antigamente, era legal. Você vê os caras aí, as fotos antigas, os caras eram peluros e tal, sem camisa. Cara, não tinha costume de raspagem. Hoje, você vê ali, ele tem pelo no peito. Mas é raspadinho. Mas o cara depila o peito. Passou a máquina. E virou uma estética. Isso é bem louco, tá? Pra mim. Aqui, é legal. Os homens têm liberdade aqui no Brasil. Lá o machismo é muito forte. Lá é, tipo, ah, nossa, você tirou pelo, sei o que, mulher, sabe? Lá é assim. Entendi. O machismo ainda é, o povo ainda é mais quadrado. O homem é mais bruto. É. E saudade desse jeito. Agora, não tô falando de homem, mas a mulherada da Rússia é bonita, hein? É. Puta, benzadeira. Assim, é diferente da brasileira. Brasileira tem mais bunda, tal e coisa. Mas... Quem? Brasileira. Mulher brasileira. Você tá dizendo que ela não tem bunda? Não, você tem bunda. Você quer me calar? A mulher brasileira tem mais. Agora, a beleza... Os homens russos adoram brasileiras. A beleza da mulher russa é um negócio absurdo, cara. São muito lindas. Nossa, as brasileiras são lindas. E as russas também. Não, mas brasileiras são muito lindas. Você vê o que tem de nego rico na Rússia. Ah, pra puta que pariu, velho. O que é isso? Pô, os que tem... O iate do cara tem seis quarteirão, caralho. É, porque o tio distribuiu... O cara humilha a turma, aquele tio que era dono da equipe de Fórmula 1 que mexia com... Sei, sei, sei. Não é, agrotóxico, fertilizante. É. Pô, os caras têm muito dinheiro, velho. Onde? Na Rússia. É que são poucos, bicho. Os bilionários lá, puta que pariu, velho. Mas aí tem. Nossa, quando o cara tem também, ele humilha de um jeito que... Tipo o árabe, né? Nossa senhora, velho. Árabe é assim também. É um negócio muito absurdo, bicho. Você vê aqueles puta navio, fala que você é um bilionário rússio. Você fala, puta.